Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Lego Fortnite E se prepara porque hoje o bagulho vai ficar louco Olha só, hoje eu quero terminar com vocês tudo que tá nos faltando relacionado ao deserto Pra que no próximo vídeo a gente possa ir diretamente pro bioma de neve E pra isso eu separei essa lista com 5 objetivos pra gente finalizar ainda no vídeo de hoje Inclusive eu quero testar com vocês o nosso novo avião que eu fiz no último vídeo E eu ainda não mostrei pra vocês ele em funcionamento, beleza? Na moral esse avião tá muito louco, tá? Nosso primeiro objetivo de hoje vai ser construir uma base de operações lá no deserto A ideia não é fazer uma base gigantesca, tá? Pelo menos por enquanto E sim ter uma basezinha pra gente ter onde ficar E ó, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é encantar nossas picaretas com a essência da durabilidade Porque infelizmente a Epic Games removeu do jogo aquele bug Pra gente poder reparar as ferramentas quebrando o baú, não tem mais isso E se eu, será que se eu colocar 3 essências de durabilidade em uma única picareta Isso fica acumulativo? Ele acumula? Ela fica tipo 3 vezes mais durável? Eu acho que fica, né? Caso contrário, não ia ter essa opção aqui, né? De colocar as 3 essências da mesma picareta Enfim, colocamos as 3 aqui E eu vou colocar também a mesma essência da durabilidade aqui no nosso machado Porque é importante a gente ter um machado com durabilidade, eu diria, né? E também vou colocar na minha espada, né mano? Vamos colocar na espada também, não tem por que a gente não colocar Eu não tô afim de a todo momento a gente precisar ficar criando novos objetos Eu acho que por enquanto tá ok Ah, eu vou colocar também na nossa besta Eu tenho uma besta aqui, ó Vamos colocar essência da durabilidade Ó, pronto, a nossa besta já não vai mais deixar a gente na mão Pra fazer essência de dano eu preciso de núcleo explosivo Só que eu gastei tudo já Não tenho mais núcleo explosivo guardado Infelizmente Olha só, outra coisa que eu preciso fazer É vir aqui na bancada de criação E construir com vocês o amuleto de vida Por quê? Porque esse amuleto aqui vai aumentar um pouquinho também a nossa defesa e nossa vida Olha só, agora a gente tem 3 escudos E um coraçãozinho a mais do que a gente tinha antes Agora eu diria pra vocês que a gente tá preparado pra ir pro deserto Ah, e olha só, pessoal Recentemente eu também construí aqui a fundição de metal E pra que que serve a fundição de metal? Pra fazer essa barra de cobre Que vai ser necessária pra gente colocar o nosso vilarejo aqui no nível 10 Que é o último nível do nosso totem de vila, tá? E a gente vai fazer isso ainda nesse vídeo E eu, turma, na moral Vocês não sabem o alívio que me dá De saber que eu não preciso ir mais andando até o deserto Porque agora a gente criou aqui essa mega aeronave Ó, só pra deixar claro Eu não fui o inventor aqui dessa aeronave Eu aprendi a montar ela em um vídeo no YouTube E eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo Então quem quiser aprender a montar um avião como esse É só ver o link do vídeo aqui embaixo Que foi o cara que me ensinou, beleza? Então vamos lá, tá? Vamos torcer muito pro avião funcionar Se não funcionar eu vou ficar muito bolado Ó, supostamente É só a gente quebrar esse bloco aqui Que ele já vai começar a voar Não voou Quebra esse aqui E começou a voar, ó Maravilha, tá funcionando Então à medida que a gente for quebrando esses blocos Ele vai ganhando altitude E depois pra eu fazer o nosso avião descer É só colocar os blocos de volta pra voltar a fazer peso A gente só tem que tomar cuidado Porque esse avião ele é super frágil Qualquer coisa ele começa a se quebrar inteiro E ó, como que ele funciona? Se eu clico nessa alavanca Ele anda pra frente E pra jogar pro lado É só usar essas alavancas Que estão nas laterais Olha só, tá funcionando, caramba É isso, desliga Ó, agora vamos na manha do gato, tá? E vamos torcer pra não dar problema Porque é muito normal Esses aviões darem problema Porque ele é feito baseado em um bug Então a qualquer momento as coisas podem sair do controle Ó, infelizmente No momento atual que a gente tá aqui no LEGO Fortnite O jogo ainda tem muita limitação Mais pra frente, com certeza Vai ser possível fazer, por exemplo, um volante Pra gente poder controlar isso aqui de uma forma prática É que ainda realmente é algo super novo Então pode ter certeza que o jogo vai ser atualizado Ó, agora a gente precisa encontrar um lugar Pra gente poder estacionar nossa aeronave E construir a nossa primeira base de operações aqui no deserto E o monstro tá aqui do lado Olha só, isso aqui é muito importante Porque um dos objetivos do vídeo de hoje Vai ser eliminar o chefão aqui do deserto Mano, eu acho que eu vou deixar, por enquanto, o nosso avião Aqui em cima dessa montanha Eu acho que ele vai ficar mais seguro aqui em cima do que ali embaixo, né? O que vocês acham? Ó, eu acredito que sim Então vamos tentar manobrar Para, 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 parou, parou É, ele não parou perfeitamente, né? Não ficou perfeito, eu diria Ó, galera, por enquanto, o avião vai ficar aqui mesmo, tá? Porque não é assim tão difícil eu fazer uma escada pra subir até ele É que assim, pelo menos, eu tenho a certeza que ele vai ficar 100% protegido Agora nosso próximo passo vai ser construir a nossa pequena base de operações aqui no deserto Primeiro passo, vamos à fundação Pra gente poder fazer o nosso piso e nivelar a nossa casa O maior problema é que aqui no deserto O piso, ele não é muito nivelado, tá vendo? Ele é cheio de montanha E isso acaba atrapalhando bastante, né? É difícil fazer uma construção desse jeito Ó, eu acho que pelo menos, por enquanto, o tamanho tá bom, né? Eu acho que não precisa ser muito maior do que isso aqui, não Ó, eu acredito que desse tamanho aqui já vai ser o suficiente Pra gente, pelo menos, poder guardar nossas coisas E ter algum lugar pra ficar aqui no deserto Dois mil anos depois Tá, saca só, galera Abram alas, finalmente Pra nossa primeira base de operações Aqui na região do deserto Olha só, eu fiz aqui um pequeno galpão Que eu acredito que vai ser suficiente Pra atender as nossas necessidades por enquanto E ó, inclusive, eu fiz uma parte aqui no terraço E logo mais eu vou completar inteiro Aqui com essas cercas Pra gente poder estacionar a nossa nave aqui em cima Como se fosse uma espécie de heliponto Eu quero construir agora a nossa bancada de trabalho Eu não tenho madeira pra isso Era só o que me faltava É impressionante, né? Como nunca é suficiente que eu tenho Então, vamos lá Agora sim Vamos colocar aqui nossa bancada de trabalho Legal Temos uma bancada de trabalho Vamos já aprimorar ela para o próximo nível Pra gente poder já construir ferramentas mais fortes Eu também já trouxe recurso pra colocar pro próximo nível também Só que pra isso eu preciso de quatro varas de raízes E pra ter vara de raízes a gente tem que ter isso aqui Tá bom, vamos colocar aqui nossa máquina de madeira Bem fofa Bem bonitinha Agora eu quero construir aqui uma caminha Eu quero ter uma cama pra gente Porque se eu morrer aqui no deserto Eu não quero ter que voltar lá pra minha base longe pra um caramba, né? Eu prefiro voltar aqui diretamente pra essa cama E agora o mais importante Eu quero construir uma nova praça da vila Pra gente oficialmente ter uma vila aqui no deserto E é isso, galera Olha só, agora a gente tem aqui uma nova vila Aqui no Lego Fortnite E eu posso agora evoluir essa vila aqui pro nível 10 Assim como a gente fez lá no nosso outro vilarejo E aqui a gente pode liberar mais cinco ajudantes E várias novas construções, tá vendo? Tem várias construções aqui que só se libera no deserto Assim como tem construções que só se libera lá na área de neve Então pra gente poder ter tudo liberado A gente tem que ter uma vila em cada bioma no nível 10 Ó, inclusive eu já vou aproveitar pra colocar ela no nível 2 E já tem um cara aqui, ó Ó o seu hamburgão Ó, vamos evoluir a vila diretamente para o nível 2 E agora eu já quero convidar o rapaz pra se juntar ao nosso vilarejo do deserto Deixa eu colocar uma caminha aqui pra ele Amigo, eu vou fazer uma cama de rei pra ti, hein? Ó, aqui do lado da minha cama Cadê o hamburgão? E agora a gente tem uma pessoa pra poder trabalhar aqui nas redondezas E coletar vários recursos pra gente Vamos lá, ajude a vila Vai coletar serviços e recursos, tá? Colete recursos na redondeza Vai fazer alguma coisa na sua vida, meu querido? E o nosso primeiro objetivo do vídeo de hoje foi concluído com sucesso E esse só foi o primeiro dos 5 objetivos que a gente vai concluir ainda nesse vídeo E agora o nosso segundo objetivo vai ser explorar uma caverna de lava Pra formar os recursos que estão faltando lá no nosso vilarejo Mas ó, pela nossa sorte tem uma caverna bem aqui do lado da nossa base Então eu já quero aproveitar, né? Pra gente vir aqui Coletar os recursos necessários Pra gente poder colocar a nossa vila no nível 10 E também pra gente poder aprimorar a nossa bancada de ferramentas Deixa eu inclusive tomar o milkshake Porque aqui faz muito calor Então sem o milkshake vai ser meio difícil E isso aqui parece gigante, cara Que isso? Mano, olha o tamanho disso aqui, galera Ó, isso aqui é com certeza, sem sombra de dúvidas A maior caverna que eu já vi na minha vida Sai, irmão! Calma lá, esse cara aqui é chato A melhor forma de eliminar ele é grudar no cara E ficar incomodando ele assim, ó Perfeito Eu tenho que tentar usar mais minha besta Porque a minha espada vai acabar daqui a pouco Ó, é de longe que a gente trabalha Não vou nem chegar perto do cara, ó Só vou matar o cara de longe Cara, essa caverna é muito, muito grande Que isso? Muito grande Essa é realmente a maior... Uma escama bruta no baú, do nada Beleza, gostei, gostei Isso aqui é importante Eu preciso desses recursos aqui, ó Que é muito importante pra gente Ó, tá cheio de construções por aqui, galera Ó, mais uma espada Eu vou levar essas espadas Porque as minhas espadas estão quebrando rápido Como vocês estão vendo Então qualquer espada é sempre muito bem-vinda pra gente Ai, meu Deus Calma, 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 fleicão Ele não morre Ele não morre, né? Como vocês estão vendo Difícil matar o cara Dificílimo te matar, né, brother Dificílimo te matar Não morre por nada o cara Ó, eu diria que a gente já tem cobre suficiente Pra pelo menos cumprir os nossos objetivos A gente tem o quê? Dois packs de... Tá bom, dois packs, né, pessoal? Então agora bora com muita calma Que eu não faço a menor ideia O que a gente vai encontrar por aqui Calma lá Eu quero pegar esse item aqui Porque isso aqui me interessa É um núcleo explosivo Ai, o núcleo explosivo sumiu Ô, eu peguei ele Eu peguei o núcleo... Ah, peguei o núcleo explosivo Tá ótimo Mano, mais uma escama bruta E agora é uma escama bruta da areia Que é do boss Caramba Pô, muito dá isso aqui, hein Pô, olha a dificuldade Que é pra conseguir isso aqui, rapaziada Olha onde que fica a obsidiana Colada aqui na lava É realmente pra complicar muito a nossa vida Pelo menos se a gente continuar nesse nível Eu acho que eu vou conseguir tudo que eu preciso Pra gente poder voltar pra nossa vila Com os recursos maximizados É só a gente ir com calma, tá? Vamos com calma Que tem tudo pra dar certo Bem legal Tamo mandando bem Tamo mandando bem Ó, o que eu preciso encontrar agora com urgência É mais obsidiana E principalmente rubi, cara Rubi tá bem difícil de encontrar Pelo menos eu tô com bastante dificuldade Talvez pra cá a gente encontre alguma coisa Rubi! Foi só falar em rubi Legal, legal, legal O rubi apareceu, galera Ótimo, maravilhoso Inclusive tem até uma saída ali Tá vendo a caverna? Ótimo Olha o rubizinho aqui Só esperando a gente pra ser coletado Quanto subir a gente pegou? A gente tá aqui agora com oito rubis É pouco, cara Sinceramente oito rubis não é assim tanta coisa Ai eu tô com calor Milk shake, milk shake, milk shake, milk shake Resolvido Ai ali no topo tem mais obsidiana Ó, menos mal Menos mal Beleza Tava preocupado que eu ia sair daqui com pouca coisa Ó, mas aqui no topo tem bastante Tá vendo? Maravilhoso Ótimo Problema aí digamos que resolvido Ó, pega tudo E a gente coletou o total Um pack e meio de obsidiana Tá bom, né? O que me deixou um pouco triste É que eu só encontrei um núcleo explosivo E eu precisava de mais disso aqui Pior que eu nem lembro onde é que é a saída, rapaziada Se eu não estou enganado A saída é por aqui É só subir aqui que vai dar a saída Olha só, respeita a nossa memória Que isso? Ó a saída aqui na frente Chegamos na saída rapidinho E o nosso segundo objetivo Foi concluído com sucesso Agora bora voltar lá pra nossa vila Organizar os itens E ir direto pro próximo desafio Agora a gente vai ter que pousar da maneira correta Pra realmente não danificar o nosso avião Como eu falei pra vocês Ele é super frágil Então se eu pousar errado É, existe uma chance gigantesca Dos blocos meio que desmontarem, tá? Isso já aconteceu uma vez comigo E eu não quero que aconteça de volta Beleza Joga pra esquerda um pouquinho Agora é só esperar É só esperar ele ajeitar É só esperar ele ficar na posição correta Ó, só uma rebinha pra frente Parou, 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 parou Show de bola A gente pega aqui este bloco E vamos colocar peso pro avião descer Ó, ele tá pousando certinho Tá pousando certinho Perfeito Ó, ó a delicadeza do pouso Olha a delicadeza desse pouso Mano, isso aqui é muito da hora, pessoal Na moral Isso aqui é muito, muito da hora E principalmente muito prático Então vamos lá, ó Primeira coisa que a gente tem que fazer Aprimoramento de bancada Eu preciso de chapa obsidiana E barra de cobre Tranquilo Isso não é um problema Pra fazer a chapa obsidiana A gente vai vir aqui E vamos colocar uma em cada lado Pra fazer um pouquinho mais rápido Agora a barra de cobre é aqui, ó Se eu não tô enganado Eu sou apenas 15 barras de cobre, né? Olha só, é isso É uma escama bruta 15 barras de cobre E 25 chapas E ó, bora pegar aqui Pegar aqui Vamos pegar o nosso cobre E a gente acabou de liberar A desempuxadora, mano Esse item é muito legal, tá? Ó, vamos aprimorar aqui Nossa bancária de trabalho Para o próximo nível E agora se prepara Que a gente vai conseguir fazer Muita coisa nova Olha aí, ó Machado da floresta Picareta da floresta Mano, ó Vara de pinhal Eita Ó, pra fazer essa picareta Eu preciso de uma vara diferente Eu acredito que é com a madeira Lá da neve Ó, espada Liberamos aqui a espada longa Que a gente faz com barras de cobre Ó, a minha sorte Que eu peguei muito cobre, né? A gente pegou bastante cobre Então bora fazer bastante barras Porque elas serão importantíssimas pra gente E esse núcleo aqui é necessário também Pra gente poder fazer a barra de cobre Mano, olha a quantidade de amuleto Que a gente liberou Não sei nem por onde começar, tá? De tanta coisa que a gente conseguiu aqui Eu vou ter que analisar tudo com calma depois E agora, bora de uma vez por todas Evolindo essa vila Diretamente Para o nível máximo Que é o nível 10 É isso aí, turma Finalizamos dois desafios De uma vez só A gente upou tanto nossa vila Quanto a bancada de criação E agora, bora seguir pro último desafio Que é derrotar o boss do deserto Olha só, pessoal O boss Já tá aqui embaixo, tá? Eu só vou estacionar minha aeronave Ó, eu vou deixar aqui nesse morro mesmo Porque eu acredito que é um bom lugar pra lá ficar Ó, perfeito, perfeito, perfeito Dá só uma rebinha Só uma rebinha, só uma rebinha Agora a gente coloca um único bloco Só pra fazer um pezinho E acredito que já vai ser o suficiente, né? Pra lá ficar parada no ar E agora, por favor Me desejem sorte Que eu acho que eu tô pronto pra enfrentar ele Pelo menos eu espero que eu esteja, né? Porque esse bicho é forte pra um caramba E eu nunca duelei contra ele Sozinho Quando eu destruí o primeiro boss Eu tava com a ajuda do meu amigo Então, sozinho Eu acho que vai ser bem mais difícil Calma, calma Parou a palhaçada Não, não, não Corre, flecão, corre, flecão Corre, flecão, corre, flecão Ó, nós vamos na besta mesmo Que com a besta é mais fácil Agora corre É bateu, correu Bateu, correu Bateu, correu Bateu, correu Ó, dá pra ficar aqui em cima, né? Calma, irmãozinho Sossega aí, pô Ih, rapaziada Olha o ataque dele Ó, aqui ele não tá vivendo, né? Não tá me vendo Não tá me vendo Perfeito Vamos continuar Descer nesse ritmo Deixa eu me curar aqui rapidão É, digamos que não deu certo, né? Digamos que... Que não deu certo Tá, ó Ele continua aqui na frente O negócio é eu pegar o meu loot E voltar a pressionar ele Ele não tá me vendo Não tá me vendo Maravilha, pessoal Vamos pra cima Recuperou a vida inteira dele Ele recuperou a vida inteira Tu tá de sacanagem com a minha cara Tá, calma Recua, Flakes Recua, recua Recua Vamos com calma Agora que eu percebi que eu tô sem vida, né? Pressiona, pressiona Ele tá dando uma bugada ali, ó Tá dando uma bugada ali, ó Vamos aproveitar esse bug Tá, ele continua aqui na frente Ele tá me vendo ainda, né? Vaza, Flakes Vaza, 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 vaza Perfeito Ele parou Ele tá parado Ele tá parado Ele tá parado Fechou Ótimo Continua desse jeito Recua, Flakes Tá, ele tá parado no cacto, pessoa Ótimo Ele fogou no cacto? É sério? Tá, como que tá a vida dele? Muito miado, muito miado, muito miado, muito miado, muito miado Finaliza ele E é isso, caramba Vem comigo Eu vou a escama bruta da areia E o chefão do deserto foi derrotado com sucesso Então, galera, nosso vídeo vai ficando por aqui Tamo junto E se prepara, porque no próximo vídeo a gente vai diretamente pro bioma da neve E se prepara, porque no próximo vídeo vai ficando por aqui E se prepara, porque no próximo vídeo vai ficando por aqui